Pessoal, notícia muito urgente. Por essa, o ministro Alexandre de Moraes não esperava. As imagens do aeroporto de Roma, como a suposta agressão contra Alexandre de Moraes, chegaram nesta quinta-feira 31 no Brasil. No evento ontem, o ministro da Justiça, Flavio Dino, afirmou que as gravações finalmente chegariam ao país na quinta. Segundo a CNN Brasil, o documento já foi entregue ontem mesmo ao ministro Dias Toffoli e à Polícia Federal. Toffoli foi sorteado relator do caso dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, ao tomar conhecimento da chegada das imagens e ciente do atual momento da Justiça Brasileira, temendo algum tipo de adulteração, a defesa do casal Roberto Mantovani Filho e Andréa Munarão, e o gerro deles, Alex Bignotto, entraram com uma petição para ter acesso simultâneo às imagens. Abre aspas, é fundamental que seja disponibilizado uma cópia de todo o material para a defesa, disse o advogado Rafa Tortima, a CNN. Então, fontes da Polícia Federal dizem que as imagens confirmam a versão de Moraes, mas que não têm som e podem precisar de leitura labial. Então, pessoal, temendo adulteração, suspeitos de agredir Moraes, pedem acesso simultâneo à imagem do aeroporto.